Eu falei Robertinho Moraes O forrozinho nos teclados ao vivo Volume 1, volume 1 pra galera dançar forró Gira no forró e vamos embora Esse é o tradicional forró da Rosa Vem com o Robertinho Moraes E a galera embalou aí no forró Se liga aí, se liga aí Um dia vai Logo outro vem Eu aqui sozinho Longe do meu bem Um dia vai Logo a noite vem Eu aqui sozinho Longe do meu bem Vou pedir aos anjos Que venha me ajudar A encontrar A mulher que amo Será que está sozinha Onde está O meu peito queima Queima de saudade Sem parar Um dia vai Logo a noite vem Eu aqui sozinho Longe do meu bem Sim Eu falei Robertinho Moraes Salve e bom Um dia vai Um dia vai Logo a noite vem Eu aqui sozinho Longe do meu bem Vou pedir aos anjos Longe do meu bem Vou pedir aos anjos Que venha me ajudar A encontrar A mulher que amo Será que está sozinho Longe do meu bem O meu peito Queima 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 de saudade Sem parar Um dia vai, logo a noite vem Eu aqui sozinho, longe do meu bem Um dia vai, logo a noite vem Eu aqui sozinho, longe do meu bem Eu falei, Robertinho Moraes, ao vivo! Uma nova história Em nome de Zé Moraes Produções Rejo Moraes, sempre com nós Nosso CD, ao vivo, volume 1 Esse é o forrozinho dos teclados Segura esse swing de forró Eu falei, Robertinho Moraes, ao vivo! Forrozinho dos teclados, volume 1 Gravando aqui no forró do pé de serra Sim! O chapéu grande, poxa espora Eu que tava dando nesse caso complicado Eu disse adeus, Mariana, eu já vou embora Nem bem roubei o dia, tirou-te uma fora Selou-me todinho, sai de campo fora Eu fiquei danado, me saí dizendo Eu disse adeus, Mariana, eu já vou embora Ela não disse nada, mas ficou cismada Será que desta vez que eu daria o fora? Segura essa roteira, veio contra mim Eu disse, larga, Mariana, que eu não vou embora Larga esses negócios, Mariana, e vem pra cá, danada E ela é zangada, foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora Agarrei minha troça e saí Dizendo, disse adeus, Mariana, eu já vou embora Uma mulher dessa não tem consórcio não, meu filho Vamos simbora Vamos dançar o forrozinho do Roberto de Moraes Sanchinho e derramando Ao vivo no pé de sé Fica aqui por aí, Mariana, que eu revo embora Deus, Mariana, eu já vou embora Esse é o forrozinho do Estecrado ao vivo Eu falei, Robertinho Moraes ao vivo É na pegada do forroz O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu, o empresário? Administra a empresa e paga os funcionários Quem sou eu, o empresário? O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu, o empresário? A tem ministra, a empresa e paga os funcionários Quem sou eu, o empresário? E quando chego na festa, já começa os comentários Eu tô mandando alô, chegou um empresário Eu marco presença, sou elite do meu lado De cordão de ouro e de carro, é contato Sou patrocinador, sou eu quem paga a conta Mulher que anda comigo, fica logo, beba tonta Sou patrocinador, sou eu quem paga a conta Mulher que anda comigo, fica logo, beba tonta O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu, o empresário? A tem ministra, a empresa e paga os funcionários Quem sou eu, o empresário? O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu, o empresário? A tem ministra, a empresa e paga os funcionários Quem sou eu, o empresário? O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu, o empresário? A tem ministra, a empresa e paga os funcionários Quem sou eu, o empresário? Vai, 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 vai! E quando chego da fé, já já começa os comentários Cantou, mandou, alô, chegou, o empresário Eu marco presença, sou elite do meu lado De cordão de ouro e de carro importado Sou patrocinador, sou eu quem paga a conta Mulher que anda comigo, fica logo, beba tonta Sou patrocinador, sou eu quem paga a conta Mulher que anda comigo, fica logo, beba tonta O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu, o empresário? A tem ministra, a empresa e paga os funcionários Quem sou eu, o empresário? O cara que tem moral, tem carrão, é estourado Quem sou eu, o empresário? A tem ministra, a empresa e paga os funcionários Quem sou eu, o empresário? Bora zé, bora as produções Sou a gente me arrumou Cê é Roberto de Moraes ao vivo É a pegada do forró Forró na roça Forrózinho nos teclados ao vivo Valô vivo Eu falei, Roberto de Moraes, eu garoto Olha a pegada do forró Olha a pegada do forró, hein, meu garoto Cê é Roberto de Moraes Música nova Fogo, pegada e paixão Sucesso na Liga Jandira de Igreja Nova Vamos dançar esse forró gostoso, assim, vem Tudo que você quiser, eu sou Só pede o que eu dou Só pede o que eu dou Cariciar o teu corpinho, te enchendo de amor Só pede o que eu dou Só pede o que eu dou Quero o teu carinho Com você quero ficar Às vezes você fica sozinho Eu venho te falar Abre teu coração Deixa essa mágoa passar Quando o casal se ama Tem fogo, pegada e paixão Fecha os olhos E veja o que é melhor Você ficar sozinho Com sua mulher ao seu redor Fecha os olhos E veja o que é melhor Você ficar sozinho Com sua mulher ao seu redor Se é Robert de Moraes gravando ao vivo Forrozinho dos teclados Forrozinho dos teclados Tudo que você quiser É só pedir que eu dou Só pede que eu dou Cariciar o teu corpinho Cariciar o teu corpinho, te enchendo de amor Só pede o que eu dou Só pede o que eu dou Só pede o teu carinho Quero o teu carinho Com você quero ficar Às vezes você fica sozinho Eu venho te falar Abre o teu coração Deixa essa mágoa passar Quando o casal se ama Tem fogo, pegada e paixão Fecha os olhos E veja o que é melhor Você ficar sozinho Ou sua mulher ao seu redor Fecha os olhos E veja o que é melhor Você ficar sozinho Ou sua mulher ao seu redor Fecha os olhos E veja o que é melhor Você ficar sozinho Ou sua mulher ao seu redor Fecha os olhos E veja o que é melhor Você fica sozinho, com sua mulher ao seu redor Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Também não pago a despesa, nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar Acabo desesperando, se meu amor não chegar Pra que dois topos na mesa, com a cadeira vazia E eu aqui na incerteza, vendo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Também não pago a despesa, nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando, querendo me conquistar Acabo desesperando, se meu amor não chegar Pra que dois topos na mesa, com a cadeira vazia E eu aqui na incerteza, vendo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso, confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor não chegar E no forró do Robertinho, vem Em nome de Zé Moraes Produções Zezinho Gravações, Estúdio Zezinho Sor Já falando tudo ao vinho, vou Roxo Moraes Não faça isso, não vá embora Não me jogue fora, diga que me ama Diga que você é brincando, que vive chorando Só na minha cama Sei que é por causa do forró que você quer me ver só na mão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Eu gosto do forró, vem sacudir No canto do escondido do forró Não pense que entre nós tem sócio Mas o meu negócio não levanta a porta Por isso você tem ciúme Até do meu perfume, meu bem, não vá não Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Não faça isso, não vá embora Não me jogue fora, diga que me ama Diga que você é brincando, que vive chorando Só na minha cama Sei que é por causa do forró que você quer me ver só na mão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Eu gosto do forró, vem sacudir No canto do escondido do forró Não pense que entre nós tem sócio Mas o meu negócio não levanta a porta Por isso você tem ciúme Até do meu perfume, meu bem, não dá não Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco Reboco da parede da paixão Ciúme, ciúme, ciúme louco, rebocou da parede da paixão Ciúme louco, rebocou da parede da paixão Ciúme, 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 ciúme